Mas a nossa presença aqui não é para conversar e sim para aplaudir e com muito prazer trazer a fera da música popular brasileira Nelson Gonçalves O som é o som, é o som, é o som, é o som Meu amor, pensa bem o que vai fazer Um amor sincero igual ao meu, hoje não se encontra mais Meu amor, tu não podes me abandonar É o que fiz teu coração feliz É o que te dei, o que ninguém me soube igualar Meu amor, se tu julgas que será feliz Me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir Não, 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 não amor Dos meus braços tu não sairás Se tentares me abandonar Nem sei de que serei capaz E agora uma música bem antiga Que quem não cantar tá morto Que isso bem, é um pedacinho Pequenininho da mambo velho aqui, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, eu não posso lembrar de a vez Não, eu preciso esquecer e sofrer Vamos agora! Não, eu preciso esquecer e sofrer E que tudo entre nós vem de novo Não, eu preciso esquecer e sofrer Pra nós dois caminhemos Talvez nos vencamos depois Vida comprida, estrada, alongada Barco à procura de alguém ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Encontre no mesmo lugar Não, eu preciso esquecer e sofrer Não, eu preciso esquecer e sofrer Não, eu preciso esquecer e sofrer Ai, que saudade me dá Ai, que saudade me dá Agora Vamos lá No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo E eu no samba E eu no samba Baraba Madrugada No bate-papo No bate-papo O caberniz No bate-papo Não, eu preciso esquecer e sofrer E eu no samba Amaral No bate-papo No bate-papo No bate-papo Boneca de trapo Não pode, não pode, não pode, não pode Boneca de trapo Pedaço da vida E vive perdida no mundo a rolar Farrapo de gente que inconsciente Peca só por prazer Que me para pecar Coneca que eu te quero Com todo o pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo que a plena e decente Embora ele seja brilhante do mal Boneca noturna que gosta da chuva Levando as estrelas e adorando o ar E sai pela noite e amanhece na chuva E há muito não sabe o que é do solar Boneca vazia de manhã e artifício Eu quero pra mim seu amor Só porque aceito ser o seu Pecados difíceis Põe na minha vida meu vício É você É isso aí Fala bem, boa tarde Não queira gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada de ao fim Eu não mereço Vê se me deita depois Culpa do rosto Eu sou sincero Porque não quero Porque não quero Dar-te o desgosto Agora Diz Não a minha vida meu vício Não a minha vida meu certainly Não a minha vida meu sí Não a minha vida meu De quem eu gosto, nem as paredes confesso, Só nós dois é que sabemos, o quanto nos queremos bem, Só nós dois é que sabemos, o quanto nos importece, não pede licença ao mundo, Anda, abraça-me, bebe-me, encosta teu peito ao meu, esquece o que vai na rua, venceria de ser teu, que fale não nos interessa, o mundo não nos importa, o nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Um dia, você vai pensar direito, E vai procurar, Um jeito, para me pedir perdão, É bem melhor você, pensar agora, Antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lágrimas, Muitas vezes morei em minhas mágoas, Só porque eu te amo demais. Amor, dediquei a você, minha vida inteirinha, O meu sonho de amor fiz você a rainha, E você vem falando de separação Meu amor, ai amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra te ver feliz Eu canto, não deixo comigo E ai meu bem Limão quente, limão quente Limão quentinha Limão quente, limão quente Davi não dá, meu amor Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui Ai, 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 ai Obrigado Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Obrigado Não dá, não dá Não dá, não dá Obrigado Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das suas melodias Carlos Gardel Se cantava na tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso, enquanto houve um tanto triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Por mim, verás também Você! A bola A bola A bola do trânsito Do trânsito que havia cassino ainda havia jogo Viver e meio do vinte e sete Mas já tinha o trabalho Viver e meio do vinte e sete Seu dinheiro Tanta gente alimentou Viver e meio do vinte e sete Seu dinheiro mil mulheres conquistou Os ossos do banquete Aos cães ele atirou A vida honra tudo num lance Ele arriscou Jogo no pano Jogo no pano Faça um jogo Olha só Olha a roleta Feito É feito bobo não, hein, gente Feito Que é isso? Vinte e quatro não, senhor Vinte e quatro não tem Preço Preço dezessete, gente Vinte e quatro o quê, senhor? Vinte e sete Dezessete Deu preso Dezessete Dezessete Deu preso Nem um cão entre os amigos encontrou Fica comigo esta noite E não te arrependerá Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerá Violão Eu estou tão sozinho Sem amor, sem carinho Solitário na dor Violão Já chorei tanto, tanto E não tenho mais tanto Pra chorar Por meu amor Perfeição Comecei a esculturar No meu sonho singular Essa mulher fantasia Dele a voz E a luz de ideia A malícia de trinéia Eu amanheço E a pureza de Maria Dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar Em Deus Eu amanheço Eu amanheço Eu amanheço Marina Morena Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Não me diz Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só o meu Marina, você é bonita Com que deu de Deus Me aborrecer Me aborreci Me sanguei Já não posso falar E quando eu me sangro Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe Marina 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 Marisou demais 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 Me aburrici, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina Moreira, mas estou de mal De mal com você, de mal com você Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava as vezes E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilhinho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa no jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não, doía sim Agora treta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Com seu bandolim Naquela mesa na sala De novo E aí, barriga, vai Tá bom demais Eu não sabia que doía tanto Eu não sabia que doía tanto Uma mesa na cama, uma casa no jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não, doía sim Agora treta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Com seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Cidade azul e branco Trazendo um sorriso frango No rostinho encantador Ai, ai, ai Minha linda normalista Rapidamente conquista Meu coração tem amor Eu que trazia fechado Dentro do peito Vazado Meu coração sofredor Estou bastante inclinado Aí chegava o cuidado Daquele rostinho flor Mas a dor manista linda Não pode casar ainda Só temos que se formar Eu estou apaixonado O pai da moça é zangado E o remédio é esperado Ai, ai, ai Eu estou apaixonado O pai da moça é zangado E o remédio é esperado Eu estou apaixonado O pai da moça é zangado E o remédio é esperado Hoje não existe nada mais Não existe agora Juntos zangados Já brinca Chegou rapaz Quem, refeta Nós prévimos Já, hein Já mandou pra lá né Agora Quero aproveitar Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas que se devem separar Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas que se devem separar O meu coração vive chorando, vive de amor Já sofremos tanto que é melhor renunciar A minha renúncia Entre minha alma e o coração te fizeram A tua renúncia Sabe o desgosto que não tem Amar é viver É um dor de prazer, empregador de lutar Difícil do amor É saber renunciar A minha renúncia Sabe o desgaste 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 faz quem há de dizer aí, quem há de dizer em homenagem a essa moça, a moça que bonita Quem há de dizer Que quem vocês estão vendo Naquela mesa bebendo É o meu querido amor Repare bem Que toda vez que ela fala Ilumina mais a sala Do que a luz do refletor O cabaré se inflama Quando ela dança E com a mesma esperança Todo lhe põe um olhar Se eu mudou Aqui no meu abandono Espero o louco de sono O cabaré terminar Abre essa mulher contigo Disse-me um dia um amigo Quando nos viu conversar Você se ama O amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir Vai construir O teu lar Palavra Palavra Quase acendei o conselho O mundo O mundo esse grande espelho Foi que me fez pensar Assim Ela nasceu Ela nasceu Como o destino Da lua Para todos que andam Na rua Não vai viver Não vai viver Pra mim Olha que coisa mais rica Que coisa mais linda E agora Eu não vou Vai cirribua menor O cada vez Não vai viver Foi que o mundo Só pretendo morrer Depois de dois mil e um Que se deu no céu Que se deu no céu Sem inimigo nenhum Não corte aí, velho Só pretendo morrer E se deu no céu Que se deu no céu Que se deu no céu Sem inimigo nenhum Nessas alturas Ninguém liga porque eu digo Tô velhinho com a caraça Todo mundo é meu amigo O que eu fiz, o que eu disse, tá tudo bem Com cidade de graça, com a graça que o meu tem É meu vovô, tá bom! Só pretei um motel, depois de dois mil e um E se Deus é o que quiser, tem inimigo nenhum Quase agora! Alguém me disse! Alguém me disse! Amor igual ao que eu te dei! 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 Vejam vocês, que morena, tão bacana Aqui presente, e eu sozinho, sem uma baiana Eu venho aqui, todos os anos, venho cantar, o meu desencanto Mas você, só atrapalha, com isso aí Ele é casado, ele é safado, eu sei muito bem Cuidado com ele, que tem três filhos O resto não vou dizer Vamos lá Ai, ai, ai Ai, 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 você tá acompanhado, hein Ai, eu tô encantado Então, puta, minha amiga, eu nem calco aqui E ai, 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 ai O que é isso? Zolhuda! 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 Zolha! Música Matou velho engraçado Música 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 Negue o seu amor e o seu carinho Música Diga que você já me esqueceu Música Fiz e machucando com gentilho Música Diga que o meu pranto é covardia Agora Música Diga que já não me quer Pegue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E aí tá marcada Pelo beijo seu Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AI BARRACÃO CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ai, 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 meu Deus. Deixa dormir em paz, uma noite, não acorde, meu amor, sereno da madrugada. Deixa dormir em paz, uma noite. Meu amor de Deus, minha filha, tô de cabeça. Ai, meu Deus.